O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu pela liberação das obras de manutenção da BR-319, que estavam suspensas a pedido do Ministério Público Federal. O governador José Melo informou que o Estado está trabalhando em um projeto técnico para solucionar o impasse ambiental e concluir as obras da rodovia. O projeto está sendo finalizado e deve ser discutido com o IBAMA e depois enviado ao governo federal. O movimento foi intenso, mas tranquilo na rodoviária de Manaus e também no porto da Seasa hoje, mas quem comprou passagem de ônibus antecipada evitou problemas nas filas. Quem decidiu viajar de ônibus no feriado precisou comprar a passagem com antecedência. Foi comprado ontem à noite para hoje, foi tranquilo. Na rodoviária de Manaus, 150 ônibus foram vistoriados para rodar nesse feriadão. 20 mil passageiros devem deixar a capital com destino a 15 municípios do interior. Além do transporte regular, 500 autorizações para fretes foram solicitadas. Mas o transporte clandestino ainda preocupa. Hoje a Arsan, agência reguladora do Estado, regula e fiscaliza justamente dando a segurança. Então qualquer denúncia de transporte clandestino, ou em algum município, ou em torno da rodoviária de Manaus, pode ser feita para qualquer agente da Arsan dentro da rodoviária, ou também pelo 0800, que é o 0800 280 585. Os destinos mais procurados são Manacapuru e Itacoatiara. No porto da Seasa, a movimentação também foi tranquila e surpreendeu os motoristas que atravessaram o Rio Negro logo cedo. Está tranquilo, está tranquilo. Está tranquilo, está tranquilo, está calmo. Cinco balsas fazem a travessia Manaus-Careiro da Vaz e adejo às 6 horas da manhã de hoje. O movimento deve ser maior no fim de semana, principalmente no domingo, quando muita gente retorna dos municípios vizinhos. A Secretaria de Segurança Pública prendeu três homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e apreendeu 120 quilos de material explosivo. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. Marcela, segundo a Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência, Andrei Ramos França estava sendo investigado há dois meses por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Nessa sexta-feira, por volta das 11 da manhã, ele foi abordado em via pública na Cidade Nova e a polícia foi até a casa dele, onde mais dois suspeitos, Lucas dos Santos e Paulo Bento, também foram presos. No local, havia três porções de maconha e cocaína e o material explosivo. O grupo Marte foi acionado, fez o análise e a retirada do material. Ao todo, são 120 quilos de explosivos e 750 metros de cordel detonante. O material foi encaminhado para a perícia e depois vai ser destruído. Os três suspeitos vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Priscila Gama, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Priscila. E um mega salão em Manaus tenta driblar a crise. Construtoras imobiliárias oferecem vantagens e descontos para quem quer comprar um imóvel. Os descontos chegam até 40%. São oferecidas mais de 3 mil unidades. 1.500 estão prontas para morar. O preço é a partir de 149 mil reais. Eu tenho descontos de até 35% em algumas unidades. Eu tenho o ITBI registro grátis em algumas unidades. Financiamento direto com a construtora, dependendo do interesse do cliente. A expectativa é aumentar em 20% o número de vendas e tentar recuperar os meses de queda no setor por conta da crise econômica. A prioridade nesse momento é vender os imóveis que estão lançados, que estão em obras e que estão prontos. Oportunamente, vai se renovar esse ciclo, onde os lançamentos imobiliários passarão a preponderar. Este casal de noivos há um ano mora de aluguel. Mas antes de casar, a meta é a casa própria. Sonho realizado. Hoje mesmo, assinaram um contrato. Vai ser a mesma coisa de pagar um aluguel. Mesmo já sendo um apartamento na planta, quando terminar de pagar ele vai ser nosso e a gente vai ter uma acessibilidade melhor. Eu acredito assim, quando o casal se une para um objetivo, ele vence crise, vence as dificuldades. É o que a gente está tentando buscar. Dona Maria, que também paga aluguel, vai ter que esperar mais um pouco. A situação não está muito boa, né? Está crise. Então, a gente tem que pesquisar o máximo possível para ver o que pode fazer, o que está no orçamento da gente, que a gente possa comprar. A feira acontece até amanhã no Plaza Shopping, na zona centro-sul de Manaus. Hoje, feriado da consciência negra, foi dia de festa na Praça 14. O barranco de São Benedito, segundo quilombo urbano do país, se tornou o patrimônio imaterial do Estado. Festa da consciência negra, na Praça 14. A comunidade quilombola tradicional de Manaus celebrou o dia com homenagens e um momento histórico. Essa história começa há 125 anos atrás, né? Quando nossos tátuos da voz chegaram nesse estado, vindo do Maranhão. Então, essa festa não é só para nós, é para eles também. É para o movimento negro, é para a negritude, é para os movimentos sociais, é para o bairro da Praça 14, para todas essas famílias importantes que fizeram e fazem até hoje a história cultural do nosso bairro. A placa é um reconhecimento. O barranco de São Benedito foi reconhecido como patrimônio imaterial cultural do Estado pela Assembleia Legislativa. O segundo quilombo urbano do país. É efetivamente uma data especial, sobretudo aqui, onde reside, onde residiu e onde persiste a grande luta pela negritude do Estado do Amazonas. Os primeiros moradores dessa região foram maranhenses e a velha guarda, cheia de orgulho, comemorou o NIDA ao dia de hoje. Deus é bom, Ele sempre oferece momentos felizes, né? E esse é o momento que Ele está nos oferecendo, ter vocês aqui, participando da nossa comunidade negra. Dia de Zumbi dos Palmares, que para eles é dia de alegria. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internética por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá! A gente se vê na próxima edição.